Perê, perê, perê Tá filmando? Tá pulando? Agora! Oi, Michel! Agora! Oi! 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 Lembra de mim, Gil! Resitei a presença aqui do vereador novinho, o vereador Jundi de Odmilson. E na próxima quarta-feira E aí os atletas aí do Flamengo, quem será o batedor? Bateu Rinhão, defesa, defesa aí do goleiro, grande jogo E aí os atletas aí do Flamengo, quem será o batedor? E aí os atletas aí do Flamengo, quem será o batedor? Olha o salto, já é maluco Cuidado tipo, cuidado tipo Aplausos 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?